Geralmente, em início de ano, as pessoas querem fazer alguma mudança. Muitas começam repaginando o visual. Com a moda ditando tendências, muita gente segue o exemplo dos famosos na hora de escolher um visual novo. E nevou no Brasil. Mas calma aí, que as temperaturas não caíram a ponto de fazer nevar em vários estados brasileiros, não. Nevou é o nome da nova moda para os cabelos, principalmente entre os homens. É isso mesmo. Aquela onda de platinar os cabelos voltou e voltou com tudo, entre os famosos e os anônimos também. Assim como Belo e Rodriguinho, vários outros famosos já aderiram à moda do nevou. Lá em 2019, Gabigol já havia aderido à moda dos platinados. Assim como Neymar, que também já teve sua fase nevada. Zé Felipe platinou os cabelos em 2020. E em 2021, foi a vez do irmão dele, João Guilherme. Só que para platinar o cabelo, requer aí alguns cuidados, alguns detalhes importantes. E ninguém melhor do que um cabeleireiro para explicar para a gente esses detalhes. E eu estou aqui com o Maicon. Porque, Maicon, 2021, final de 2021, início de 2022, essa moda voltou com tudo, né? Voltou sim, Cristão. É uma técnica que foi muito usada nos anos 90 e que agora volta com tudo para essa nova etapa do ano. E aí você tocou anos 90. E aí o pessoal lá de casa está pensando assim. Ih, mas ó, não é de hoje que a gente vê algum famoso com cabelo platinado. Você lembra do Belo quando começou? O Rodriguinho. Eles foram ali os percursores, Maicon? Foram ali quem deu pontapé inicial nesse cabelo platinado? A gente pode dizer que foram eles? Com certeza. Acho que o Belo, o Rodriguinho, entre outros, né? Temos outros atores americanos aí, outros famosos que usaram em filmes, né? Fizeram muito sucesso na década de 90. Nem os realities fugiram dessa moda. Em A Fazenda, os participantes pintaram o cabelo dentro da sede mesmo. Gui Araújo, MC Gui e Tiago Piquilo mudaram o visual. Mas vale lembrar que alguns cuidados devem ser tomados ao fazer essa mudança no visual. Quais são as etapas? Tem ali um processo? Qual o processo para platinar o cabelo? E principalmente, os cuidados, né Maicon? Olha, é um cabelo muito difícil de manter, Cristal, porque é um cabelo que recebe pigmento muito fácil. O que é o platinado? O que é o nevô? A gente retira toda a cor do cabelo, todo o pigmento e tonaliza com a cor neve, né? Com o branco. Esse branco, se o fato de você suar e passar a mão nele... Eu falo do que eu tive, eu platinei acho que uns dois meses atrás. Se você sujou a mão e passou nele, ele começa a amarelar. Então é um cabelo de extrema, extrema, necessita de extremo cuidado. Então se você quer fazer esse cabelo, eu acho que você tem que procurar um profissional especializado nisso, que seja um bom colorista, não vai fazer em casa. Maicon, era isso que eu ia te perguntar. Fazer em casa, corre o risco, sei lá, às vezes do cabelo cair, a pessoa perder, ter algum prejuízo de querer platinar em casa? Muito, corre um grande risco. Inclusive, o cabelo pode cair, você pode ter sérios danos alérgicos. É normal sentir dor, porque às vezes a pessoa está ali descolorindo com um profissional e aí começa a doer e acha que tem alguma coisa acontecendo estranho. É normal sentir dor nessa descoloração? É normal e eu gasto o dia todo para fazer isso. O Leandro resolveu platinar os cabelos, inspirado em um famoso também. Uma das pessoas que me inspirou a fazer foi o jogador de futebol Arrascaeta, jogador do Flamengo, que é meu time do coração. Para o Leandro, o processo foi até tranquilo. Claro que incomoda, né? Pinica um pouco, coça, você sente o seu couro cabeludo mais sensível. Mas não foi algo que chegasse ao ponto de eu ter que correr para lavar a minha cabeça e tirar o produto, não. Foi algo suportável. O que podemos perceber é que essa moda dos cabelos platinados é bem atemporal. Ela vai e vem. Mas se você está pensando em fazer nevar na sua cabeça também, ouça esse conselho do Maicon. Você precisa ter um suporte, né? Se você fez um cabelo, você faz o outro, você sabe. Você fez o cabelo. Você precisa ter um acompanhamento desse cabelo. Ah, Maicon, agora amarelou meu cabelo. O que eu vou fazer, né? Se você não tiver alguém para cuidar desse cabelo, é raspar o cabelo. Você não vai querer ficar com o cabelo raspado. Então, se você gosta do seu cabelo, se você quer cuidar, quer ter um cabelo legal, procure um especialista. Não faça em qualquer lugar, pelo amor de Deus.